Eu acho que daqui a pouco é o corpo. É que não dá pra ver. Direito. Se for mais perto ela já vai. Só pra cima. Se for mais perto ela já vai. Não entende. Tem, mas também eu vou ver. Olha como ela me mexe, olha, parece que ela tá paralisada, um pouco de funcionamento ali. Não mudando a porta. Não, não vai não. Ele tá aqui. Deixa eu apagar. Deixa eu apagar, deixa eu apagar. Não, não vai pra falar. 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 Mas o papai... Vamos ver essas elas. Tá bem. Tá bem. Tá bem. Interessante. Olha, 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 olha. Tem aí, tem aí. Interessantíssimo. Olha, olha, olha que você tá doendo. Tá tá doendo. Tá doendo. É. Obrigado.